...de negócios, Tembici, startup de aluguel de bicicletas, recebe financiamento de 160 milhões de reais do BNDES. Boletim de Bruno Meyer. A empresa de aluguel de bicicletas compartilhadas, a Tembici, anunciou um contrato de financiamento de 160 milhões de reais com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse dinheiro será usado para financiar projetos de tecnologia e inovação, além da expansão das fábricas próprias de bikes localizadas na Zona Franca de Manaus e na cidade de Extrema, em Minas Gerais. O empréstimo foi viabilizado por uma linha de crédito, cujo objetivo é incentivar projetos de mobilidade urbana que tenham interesse público. Com a operação, a Tembici se torna a primeira empresa de micromobilidade urbana a receber apoio do Banco Público. O setor inclui os serviços feitos por veículos leves em trajetos médios de 10 km por hora e velocidade de até 25 km por hora. A linha de crédito oferece taxas de juros mais atrativas que os financiamentos comuns. A startup, essa startup que eu estou falando, a Tembici, começou a atuar no Brasil em 2011 com um projeto piloto para disponibilizar bikes. E agora muita gente vai lembrar do Banco Itaú, no Rio de Janeiro, as chamadas Laranjinhas. No ano seguinte, em 2012, as bicicletas laranjas do banco se tornaram parte integrante da paisagem carioca. Desde então, a Tembici expandiu para cidades como Brasília, Olinda, Porto Alegre, Recife, Salvador, Vila Velha e São Paulo. A empresa também atua em Buenos Aires e em Nordelta, na Argentina e em Santiago, no Chile. Segundo a companhia, foram feitas, realizadas 70 milhões de viagens. Mais de 430 milhões de quilômetros foram rodados, o equivalente a 15 mil voltas em torno do mundo. Uma pesquisa com os seus usuários apontou que 52% afirmam que fariam os deslocamentos por meios motorizados se não utilizassem as bicicletas. Um montante que representa mais de 35 milhões de deslocamentos motorizados, que agora são evitados. E a gente volta com novas notícias de negócios aqui no Jornal da Manhã.